E aí família, um forte abraço, beijão no coração, iniciando mais um vídeo aí, certo? Do nosso canal, que é o canal da Mansão Maromba, no português claro, sem rodar gigante. E a parada é o seguinte, mano, o Trogulo aí zoa todo mundo, brinca com todo mundo aí, trola todo mundo, e nada mais justo que nós trollar ele hoje, né, mano? Sabe o que vai acontecer? Vou falar pra ele apagar todos os meus vídeos do canal, certo? Falar que eu assinei o contrato, que eu não vou colar mais na mansão, mas no final de tudo você vai saber o porquê que eu falei isso, se liga aí. Vamo bora comigo? Vai chegar lá com a câmera e ele vai ganhar, mano. Não, não vai chegar com a câmera, vai estar no movimento aí dentro da casa, no dia a dia, e você vai vir me gravar já, filmando que eu vou, não, 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 põe no seu canal não, o Lucas vai me chamar pra gravar. A câmera grupada também seria boa, né? Quem tem é só ele, mano. Não, o anão puxa, mas puxa o vídeo lá embaixo, faz conta que eu tô puxando um vídeo o anão, andando lá na academia lá, aí dá alguém não sabe, mano, se você fala se é o Broncos, tá aí, tá? Vamo lá pegar ele. Não, não, ó, eu, o Chris, vai estar lá puxando um vídeo no meu celular não, eu vou ficar num canto assim lá conversando, aí tá cedo. Isso, é. Ele segurou lá pra ver o seguinte, morreu pra mim, aí ele vai... Não, você já chega falando assim, eu vou virar a câmera, você falou, não, não, segura aí, segura aí, pá, segura aí rapidinho que eu vou passar um palco, segura. Aí eu fico, eu seguro aqui de longe, aqui, pula, e dou um zoom, só que tem que ser mais ou menos perto, né? Ou eu baixo a câmera e seguro só o box. Não, eu vou ver, tem um esquema que vai falar. Vamo lá pegar a pedra, a pedra, vamos pegar as fotos, tá ligado? Não, a pedra, 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 a pedra. Chega aí, pia, o que você tá fazendo, pá, meu Chris, aqui comigo? Ó, nós já entrou, você já entra rápido, porque a cópia que vai gerar o conteúdo ali, e a gente vai lá pro teu. Bora! Beleza, já estudei pra caramba, agora você me troca de cima. Vem, Beto, deixa aqui que eu... Beleza? Vem, Beto, vem. Ó, você segura na pontinha, e vai lá, e segura um pouco. Aí você solta. Ajuda, mas não atrapalha, hein? Por favor. Olha o que o Beto fez. E olha o que ela fez. Olha que lindo. Não vale? Ó, Beto, ó, tem que ficar mal de longe. A câmera não vai ajudar a mãe, não. Se ela não queima o cabelo. Descuda. Vem, Beto, vem, que eu vou ensinar a fazer esse? Não, não quer mais, não. Vai ajudar, mano? Deixa eu ver, né? Mas esse não ficou. Cacá. Ah, mas esse aqui ficou bonitinho. Você tá com inveja, Beto. Inveja? Inveja, sim. Você vai até o final. Sim. Ai, que eu gosto de tirar. Não, não, pode ir mais um pouquinho. Beto, ficou uma ponta aqui, branco e ponta. Não, segura mais um pouco. Você tá queimando o cabelo. Tá queimando o cabelo da vizinha. Como queimar o cabelo da... Da vizinha. Rápido. Não, Beto. Vai tu. Sai, Beto. Então, vai ao profissional. E aí, galeguinha, só de boa, não faz tranquilidade pra entromar a bomba na área aí, na correria. Né, como sempre, casa lotada. Isso, coisa boa. Todo mundo no foco. Eu tô fazendo uma babyliss ali, é? Vamos dar uma olhada lá. O que eu não ia tô fazendo ali? Tô mexendo no cabelo. Acho que é babyliss. B... Quê? Babyliss aqui enrola o cabelo, deixa o cabelo cacheado. Ah, entendi. Agora eu entendi. Aí, ó. Tá vendo? Você sabe que é babyliss, agora já tá... Eu não sei nada, negócio de beleza, cabelo, realmente... Vamos lá pra você ver. Você sabe o que é as tomadas do celular? Ué, fugiu? Cadê? Tá ali, tá brincada. Vitor quer saber o que é babyliss. Babyliss? Babyliss. Aquilo ali na mão dela. Tô tentando fazer. Mostra aí, só um pedaço. Mas esse é bom, porque o cachorro dura bastante. Dura. Um dia pro outro. É, foi um ano de cima. Só não sei como eu coloco isso aqui, gente. Mas eu não entendi. Você precisa de ajuda? E deixa assim, né? Não, não, não. Vou devolver. É a coisa da coordenação comigo. É, de chocolate. É, de chocolate. Pensei que você ia montar no cachorro. Não, mas a paz não tá aí. Vota aí, ó. Ele é whey. E o que é isso aí? Açaí com whey de chocolate. Tá, vou devolver mais isso. Tá, é gostosa. Tá, a mãe tá pegando de novo, né? Ele falou que ia ficar bem. Só pra testar. Tá top, cê é louco? Ficou gostoso, né? Nossa, gostou muito bem. E agora ela vai ser no meu. Pegando. Era pra você ter pego meu prato no início. Eu vi cê fritando ali, só que eu fui fazer um negócio dentro da sala lá e já que eu voltei, ó. Já foi. Não, mas eu como um pouco. É, comparando a Camila. A Camila, mas acho que a Camila é a que mais come na casa. O prato dela é surreal. Chegou que horas? Não sei de onde eu vou tirar, tá com a Petite. Olha o prato, olha o prato. É compatível. É só isso. Aí, Camila, tá vendo? Olha lá. Tá na gaveta de paneta. Nossa, olha a diferença do meu prato. A terceira... A terceira gaveta de paneta. Aqui, ó. Tão gordinha. Nossa, ela tá gordinha. Aí, ó. Fala, gente. Eu sou um hipopótamo. 20 quilos, hein? Tô pegando aqui, balando. Ele tá no banheiro, hein? E agora? Para fazer isso. Ele tá no banheiro, Trey? Tá no banheiro? Como você sabe? Vixe, por que que é isso aí? O cara mandou mensagem no grupo aí. Tá passando sufoco aí. Tô vendo a capa. Tem que esperar um pouquinho. Tá cagando. Deixa eu deixar o bojo aí. Vixe, esse cara tá gravando. Vai tirando foto. Vai fazer agora? Boa, eu caio. Já fez card? Não, eu tava esperando. As cara pediu pra me vir o mais rápido possível. Pra me pedir pra pagar, entendeu? Pra pagar por quê? Já foi? Assinou hoje o contrato? Ah, mas... A Netflix foi pra pagar tudo isso mesmo. Você operar? Do canal de todos que eu participo da mansão. Caralho! O que vai lá canta? É isso aí. Vai pagar todos? Todos. Eixe, mano. Mentira. Por que? Porque o senhor contou a coisa. Eles falaram que já... Desde a noite da série, eu não vi esse bagulho. Mas você nem é vídeo com o contrato? Não. Molhou, hein, mano? Fez o papagal do bimbo, tá ligado? Eu não vou é nem isso aí, não. Não? Porque a gente tá gravando a nossa imagem, cara. Não estamos denegrindo, mano. Você vai fazer mesmo? Eu não vou é só. Eu ia. Não, pode fazer. Ah, tá. Obrigada. Muito obrigada. Eles iam até me filmar agora, né? Os caras... Os caras brejavam. Vai falar até chueza aí. Você é louco, cara. Mas é da série lá, não? É. É da série do bagulho. Você não vai me inscrever no meu canal? Tem. Tem? Tem que ver. Porra. Que bailação do fio. Aí eu vou tirar esse chuveiro. Cai do bicho, leva? E vem. Eu acho que tá meu pé. Gente, precisa ver o bastante. Esse calço vai chegar aqui. Eu acho que o salto tá lá na porta aí. O que que tá achado? Eu vou fazer pra vocês. 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 O que que nós faz? O que que nós faz? Deixa lá? Tá suave? Acho que tá suave. Trocar a capa só. Se tiver suas capas, nós troca. Tem que ter a base, pai. Nós é a sua base, Vian. Dependendo que você tá baleado, pobre, rico, só aqui, pai. Tem que ter a base, família. E nós é a sua base. Eu queria aqui pra isso aí. Nossa, é louco. Nossa base, pai. Troca o nome de todos os vídeos lá. E essa calça sua aí? Não, calma. O que você é? Vai, Baguinho, você tá nervoso, velho, cara. Nossa, não vai pagar moedas? Vai. Vai. Pronto. Sua, velho. Começou de novo. Eu acho que isso, cara. Vou atrasar. Pode fazer o vídeo? Não, eu vou apagar, não. Também não. Não tem que ter o meu apagar, não. Vai descolar, não. Vai descolar. Vai descolar. Vai descolar. É, sem o outro colar, eu vou fazer nada. Tem que descolar uma escuridão pra sacada. Nossa, hein. Vou colar o meu apagarzinho pra sacada. Desapaiado também, né? Desapaiado pro veludo. Desapaiado também. Desapaiado também. Está Hope That Was Г contributes. Você prova essa ideia? Vai trocar a capa? Pode ir para, né? Mas se ele é na bala, não se tira Os caras tiram lá pro comando Não pode ir para, por mim eu deixaria, se se responsabilizasse Se os caras derrubassem se se responsabilizassem Derrubar não Só dois? Eu fiz três Quanto? Eu vou chegar, né pai? Tá Ficou de boa? Não é para pagar meus vídeos não Estou molando em vocês Não é para pagar os vídeos não Já estava já Acabou meu contrato Deve tirar boa notícia Não é para nem vocês? É igual trouxa, mano O Broco suando o fio ali Eu suando pra caralho Estou fazendo essa cena Eu nem percebi Olha o seu Ele já tinha falado comigo lá em cima Só o Arão que sabia que ele jogou assim Pira da puta Eu achei que era verdade, mano Caralho, velho Progresso dos aliados Minha intenção é essa Só que igual eu falo A gente tem que ter a base, né? A base é aqui, igual eu falei É rico ou pobre É rico ou pobre, nós estamos aqui, tá ligado? É louco É no momento que eu tenho Não abalha ninguém não Caralho, velho Caralho, você nem para falar? A comida Eu criei a ideia Ele veio comigo Faz tempo Faz umas três vezes que ele veio aqui Tentando fazer isso Mas tá dando certo Ia Zé, suei pra atuar, hein? Nunca suei assim, viado Cê é louco, já E aí, família? Vai ter volta, tio Vou te dar uns enquadros no meio da rua Naquele pique Finalizando mais um vídeo aí Pra moção maramba, certo? Forte abraço pra todos Um beijão no coração Tá ligado De um jeito ou de outro Eu sei que eu vou ser trollado Qualquer dia Então eu volto trolando Enquanto que eu tenho tempo Enquanto que eu tiver tempo Eu vou trolar o homem, falou? Ficou de barata na amidoine Na gatinha na jacaré Ficou de rato na amidoine Pé de barata nessa rota Na gatinha na jacaré Respeita no peito Opa!